Forças israelenses mataram nesta quinta-feira três palestinos em uma nova incursão militar na cidade de Nablus, um dos redutos da resistência armada palestina no norte da Cisjordânia ocupada, enquanto as tensões permanecem altas na região. O Ministério da Saúde palestino anunciou a morte de três homens feridos à bala em confrontos na cidade velha de Nablus, onde nesta manhã um grande contingente de soldados, policiais de fronteira e corpo de inteligência, entrou cercando uma casa onde estavam membros das milícias locais ligadas ao movimento islâmico Hamas. Segundo o Ministério, dois dos mortos tiveram completamente desfigurados os traços faciais devido à intensidade dos disparos, o que dificultou a identificação. O exército israelense confirmou a operação. Segundo garantiu, dois dos mortos eram membros do movimento islâmico Hamas e foram os autores de um ataque que, em 7 de abril, matou uma mãe israelense e duas irmãs no Vale do Jordão. As cidades de Nablus e Jenin, no norte da Cisjordânia, são os principais centros de tensão em uma escalada de violência no conflito palestino-israelense, que está mais intensa desde a segunda entifada entre os anos 2000 e 2005 e que se agravou nos últimos meses.